A falsa geração de craques do futebol brasileiro. Acho que é um pouco demais, né? Hendrick, Vitor Roque, Estevam, Lohan. Esses são alguns nomes de promessas e esperanças de futuros craques da seleção brasileira, que podem se juntar a Rodrigo, Vini Júnior e Paquetá na prateleira das últimas promessas que deram certo. Mas em uma seleção que se acostumou com nomes como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo. A atual geração, com essa mídia excessiva, tudo vira highlight e edite com milhões de likes na internet. Jogadores se preocupam mais em aparecer com dancinhas de TikTok, com chuteira colorida e o corte de cabelo. Transforma o que a seleção brasileira já foi um dia e essa geração para... Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Porra, cara, pelo amor de Deus, cara. Que discurso merda é esse que vocês acham que o cara dançar ou usar chuteira colorida faz ele jogar mais ou menos futebol, cara? Isso aí eu acho que é mascarar já vários problemas de treino, de preparação, porra, não é, não é, não é o cara dançar, mano. ...completamente fraca, principalmente para os mais velhos, aqueles que vivenciaram os momentos de glória da seleção brasileira, como a Copa do Mundo de 94 e a de 2002, com shows e partidas mágicas da dupla Romário e Bebeto e depois Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho. Olhar para essa seleção atual e as promessas do futebol brasileiro atuais chega a ser uma ofensa, mas e se eu te disser que talvez você esteja errado e que os craques que você considera lenda hoje, jogadores intocáveis, quando surgiram, não eram tão craques assim. Mas e se eu te disser que essa geração atual pode ser a mais forte de todas desde a Copa de 2003, mais forte até que a poderosíssima geração de 2000... Cara, alguém conta, conta para ele, Xô. ...que tinha Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Adriano Imperador, Cafu, Lúcio e outros. E se eu te provar e te convencer que nós nunca estivemos tão perto do X. Pega sua pipoca, fica até o final desse vídeo e deixa logo o like no começo para fortalecer, beleza? E vem com o Ritinho. Mostra a tua fraqueza, Brasil! Vamos ver para onde que esse vídeo vai. Vamos ver para onde que esse vídeo vai. O Brasil acabou de passar pelo maior período de seca na produção de futuros craques de toda a história. Nos anos 90 e 2000, tivemos a geração abençoada com o surgimento de lendas como Ronaldinho em 1993, Ronaldinho em 97, Adriano em 2000 e Kaká em 2001, Robinho em 2002 e depois disso parece que a fábrica fechou. Deus pegou a torneirinha de craque lá e ó, fechou, falou ó, não vai sair mais nenhum craque. Tá desbalanceado demais esse servidor aqui ó, os cara parece que tá de hack. Vamos dar uma diminuída. Campeão em 94 e 98, finalista em 2002. Campeão de novo, os cara já tem 5, tá descendo só carta lendária aí ó, os cara vai ficar apelão demais, pô. Vamos dar uma fechadinha nessa torneirinha, agora vai descer só carta ouro. Vamos mandar aqui ó, os anjos. Manda um Leandro Damião lá pra baixo, um Fred, um Dante, né? Tá bom, um Renan Lodi, um Emerson Royal, pra que mais? Vamos dar uma segurada na seleção aí, pai. Se prepara aí, vai ser só sofrimento agora pro Brasil. Eu vou assistir mais dois minutos. Brasil, esses talentos dos anos 92 mil, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e os outros que eu já citei aí, todos esses jogadores desde o surgimento eram apontados como talentos fora... O pior que eu cliquei nesse vídeo aqui, eu nem tinha separado pra assistir. ...da curva e possíveis melhores do mundo. Isso só foi acontecer de novo em 2010, com a explosão e o surgimento do Neymar. O Neymar subiu pro profissional em 2009, mas foi em 2010 que deu pra ver mesmo assim o potencial que era o Neymar, né? E de lá pra cá, durante vários anos, não surgiu no Brasil mais nenhum talento geracional. Aquele cara que você bate o olho e fala, mano, isso aqui vai marcar uma geração possível de ser o melhor do mundo e que pudesse acompanhar o Neymar e ajudar dividindo o protagonismo na seleção brasileira. Nós tivemos o Lucas, que surgiu como um craque no São Paulo, fazendo partidas incríveis. Todo mundo imaginou que ia vingar e ia virar um super craque, mas quando foi pra Europa, escolheu logo ir pro PSG. Pô, o cara é craque. Aí logo de cara ele vai pro PSG. É pra tomar fumo mesmo, né, mano? O cara já foi pro cemitério antes de nascer. Que viagem, meu amigo. Então aqui o Lucas acabou que passou por vários clubes depois do PSG. Veio pro Tottenham, que é outro, que é um PSG inglês. Infelizmente não deu certo o nosso querido Lucas. Tivemos o Neymar, que principalmente depois desse golaço aqui contra o Corinthians, que ele quase ganhou uma estátua lá. Ele pega a bola lá do outro lado, os caras tentando arregaçar ele no meio aqui, ó. Ninguém pegou o homem. Quando o cara meteu um gol desse aqui, todo mundo falou Mano, esse aqui é gênio. Tá surgindo mais um gênio no futebol brasileiro. E o Neymar até tinha um potencial absurdo, só que devido à explosão dele ele sempre teve muitas lesões e acabou que não vingou também. Depois tivemos o Oscar, né, que teve um começo maravilhoso. Ah, o Oscar prefiro ganhar dinheiro, que tá certo. Um 10, um meio armador. Curiosidade, até hoje o Oscar é o cara que mais tem assistência pro Neymar, mano. Você tem uma ideia como o Neymar é solitário na seleção. Então o Oscar aí surgiu como um craque no Inter e principalmente quando ele chegou no Chelsea, ele chegou destruindo. Todo mundo pensou, poxa, agora surgiu mais um craque na seleção. Só que o Oscar também não vingou. E o Oscar é daquele cara que a gente pensava que ele seria um excelente, um ótimo, muito bom jogador. Mas todo mundo sabia que ele não tava no nível do Neymar, por exemplo, né? Então aí um Brasil carente de talentos, assim... Cara, sabe por que eu tô querendo quitar esse vídeo? Pô, com todo respeito ao meu mano aqui, talvez eu não seja nem uma pessoa mais que mais entenda de futebol. Mas, cara, pô, que leiguice achar que tem que ter uns 10 caras da altura do Neymar, cara. Tá ligado? Pô, assim, isso não é argumento pra se carregar um vídeo, eu acho, mano. Tá ligado? Porque é foda. Porque, tipo assim, é que nem quando os caras falam que se o Neymar não dá pra ganhar, né? Pô, eu acho que é meio óbvio, né, meu parceiro? A gente ainda não tem 10 Messi? Pois é, velho. Eu acho que a gente meio que foca nesse assunto do Neymar e quem é que vai jogar com o Neymar pra fugir das óbvias... Das óbvias... Das óbvias discussões que as nossas bases são ruins, mano. Tipo assim, precisou os melhores times do Brasil aí ajeitarem um pouquinho a base pra sair um ou outro jogador diferenciado. Porque antes disso a gente tava esperando o raio cair em cima da borboleta de novo. Tá ligado? Se o raio não cair em cima da borboleta, a gente não... A gente não cria jogador pra seleção. Aí agora as bases aí se ajeitando, né? O Flamengo e Palmeiras. Aí o São Paulo, tá ligado? Aí agora os outros times também. O Galo, o Botafogo. Outros times também vão começar também a, provavelmente, a revelar bons jogadores. Mas, porra, é duro. Durante vários anos. E até mesmo essa lenda aqui, ó, Douglas Costa. Todo mundo esperava que ele pudesse acompanhar o Neymar jogando na ponta oposta. O Douglas Costa era muito criativo, jogava muito, né? Jogava muito, é muito habilidoso, muito explosivo. E essa explosão é tão grande que nem os músculos dele acompanha e acaba que lesiona o tempo todo. E aí o Douglas Costa também não vingou. Vou cometer um crime futebolístico agora, mas você vai me perdoar. Vamos comparar Romário e Hendrik quando surgiram como exemplo. Romário subiu ao profissional do Vasco em 1985, com 19 anos. Na sua primeira temporada como profissional, o Romário fez 39 jogos e 24 gols. Já o Hendrik subiu para o profissional muito mais novo, com 16 anos. E, obviamente, são tempos diferentes, né? Hoje os moleques com 17 anos, fimose, pedrinha no peito, já tá subindo para o profissional. Mas o Hendrik, na temporada 22-23, não foi titular. Na temporada 23-24, também ainda brigava por vaga. Depois se consolidou como titular e agora na temporada... Cara, jogadores quando sobem do profissional para o profissional tão novo, assim, em times muito bons, é muito difícil a gente fazer uma análise, né, mano? Porque, pô, tem aqueles que sentem a pressão, tem aqueles que não têm espaço para jogar. Muitas das vezes o caso do Hendrik, né? Torcedor do Palmeiras que tem no chat aí, provavelmente deve ter. Vai até falar melhor, né? Porque ele não era escalado de fato. E nem... Só entrava realmente ali para... Pra temporada de 2024, depois de se firmar como titular, já foi convocado e se tornou o terceiro jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira. Em uma convocação que ninguém discordou, considerando a atual situação da falta de camisa 9, Hendrik não só estreou, como fez três gols nos primeiros três jogos. Contra Inglaterra, Espanha e México, em jogos onde ele sempre entrou com pressão absurda. Com 17 anos, o Hendrik já tem três gols pela seleção e Romário nem tinha estreado como profissional ainda com essa idade. E ele só foi convocado a primeira vez com 20 anos de idade. Hendrik agora tem 19 jogos como profissional e 21 gols marcados. Mais gols do que jogos. Então o Romário aproximadamente fazia 0,61 gols por jogo. Como isso não existe, é um gol a cada dois jogos, mais ou menos. E o Hendrik é aproximadamente 1,1 gol por jogo. Então a cada 90 minutos aí, mais ou menos, o Hendrik faz um gol. Então ele tem a média, o dobro do Romário praticamente. Então aonde eu quero chegar com isso? Eu tô dizendo que o Hendrik é melhor que o Romário? Não! Claro que não, porque eu não sou louco. Mas o grande problema da comparação é, tanto de jogadores como os das gerações, se você comparar o Romário, agora que você sabe que ele já ganhou, decidiu uma Copa, esse Hendrik é um insulto, é óbvio, eu sei que é loucura, tá ligado? O cara tem que tá chapado. Mas se você comparar começo com começo, começo do Romário com começo do Hendrik, dá pra ter um pouco de esperança a mais. Eu não tô dizendo que o Hendrik vai se tornar um Romário, mas dá pra ele ganhar uma Copa com a seleção, entendeu? Olhando pro futuro, não é uma loucura imaginar o Hendrik chegando numa Copa como um dos melhores atacantes do mundo. Na de 2026, pode ser que não seja, mas na próxima, hoje, não se vê ninguém capaz de ser mais esse cara do que ele. Tem o Haaland, tem outros centroavantes, mas nas próximas gerações, o Hendrik vai sim ser um dos nomes favoritos no dia de hoje, porque a gente projeta isso. Vocês confiam no Hendrik? Até agora esse vídeo parou de me irritar. Já fiquei mais irritado com esse vídeo no começo. Mas ele só fez aquilo pra segurar a atenção. Agora, pelo menos, ele tá indo pra um caminho tranquilo aqui. Pô, mas o Estevão não é... Pô, o Estevão, ele não é o mesmo... Não é a mesma posição, né? Não é o mesmo jogador, pô. A gente não vai esperar a mesma coisa dos dois. Não confia em mais ninguém? Que frase forte, cara. É, o Estevão é mais habilidoso, é ponta, né? E o Estevão tá aparecendo numa ponta que o Brasil tá necessitado, né? Aparentemente. Não acho que o Hendrik vai ser o craque geracional que dizem? Pô, nunca vi ninguém falar que ele vai ser um craque geracional, mano. Eu acredito, pelo que eu vejo, assim, do Hendrik, né? Claro que ele pode ser até melhor do que a gente tá vendo. Como o Vini... Eu acho que o Vini também ultrapassou muitas expectativas. No Real Madrid, bem treinado. Pô, na mão do Ancelotti, que é um monstro. A real é que acho que o Estevão é mais jogador porque ele dribla. Pelo que ele dribla mais. Mas são posições diferentes. Exatamente, Mercedes. Exatamente isso, mano. Exatamente isso. E também a comparação é válida porque os dois foram do Palmeiras, né? É porque o Estevão, mano... O Estevão, ele é um jogador de drible curto e drible longo. Dribble rápido também, tá ligado? Eu acho que ele consegue se adaptar nas duas coisas. E eu acho que ele vai se dar muito bem na Premier League por causa disso, mano. A bola vai chegar muito nele e ele vai conseguir se virar muito em espaço curto, tá ligado? Fiz uma boa leitura, não? Eu acho que ele vai se dar bem, mano, no Chelsea. E o Chelsea não é o Manchester, né? Então tá tranquilo. E agora nós chegamos no grande ponto desse vídeo. É por isso que você ficou até aqui. As grandes promessas atuais são o Hendrik, que tem tudo pra se tornar um craque do futebol mundial. Lorrando o Flamengo, que com 17 anos é muito acima da média e já é extremamente cobiçado por gigantes europeus. Tem um potencial enorme. Isso aí é craque, tá? O principal deles, que atualmente, pra mim, é o mais diferenciado ao lado do Hendrik, Estevão do Palmeiras. Confesso que quando ele surgiu, eu não tinha nenhuma expectativa em cima desse moleque. Pra mim, era só mais uma forçação da mídia. Mas depois que eu comecei a acompanhar os últimos jogos dele no Palmeiras, é impossível negar o talento acima da média desse moleque, mano. Ele dribla como se não fosse nada. E vocês não vão ver eu falando isso de qualquer um que surge. Por exemplo, o Vitor Roque, não tô dizendo que ele é qualquer um, mas o Vitor Roque é um excelente centroavante. Pode ser um nove monstro, pode. Mas ele não tem um talento acima da média, muito acima da média. Ele vai ser um excelente centroavante. Agora o Estevão, desde o surgimento do Neymar, eu não vejo alguém com tanta habilidade técnica, irmão. Ele dribla como se não fosse nada. Até o Vinícius Júnior, quando surgiu, driblava bem. Mas no Flamengo, ninguém imaginava que ele ia virar o que ele virou no Real Madrid. Ele tinha muito talento, mas o Estevão, irmão. O Estevão, pelo que ele tá apresentando aí, ele tá acima do Rodrigo quando surgiu no Santos. É um talento absurdo. E eu não tenho medo nenhum de afirmar que tá surgindo um craque geracional no futebol brasileiro. E aonde eu quero chegar com isso? O Brasil vive atualmente o maior momento de surgimento de futuros craques dos últimos 20 anos. E eu posso provar. Na Copa de 2006, os principais nomes eram Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. E essa foi a última das grandes formações da seleção brasileira. No papel, pra muitos, essa foi a seleção mais apelona de todas. E eu concordo. No papel, não tinha como perder a Copa. E essa das que eu vou mostrar agora é a única que cabe discussão. Porém, hoje, como já passou, se a gente olhar pra trás, podemos ver que o quarteto mágico Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká, não tava tão mágico assim. Tinha um Ronaldo em início de declínio, com 30 anos de idade, no Milan. Na temporada da Copa, ele fez 20 jogos apenas e 7 gols. Tanto é que, apenas 3 temporadas depois, ele já tava completamente acima do peso, se tratando da lesão e jogando aqui no Brasil. Ronaldinho, em início de declínio também. Depois da bola de ouro, o R10 resolveu dibrar até os treinos, né? Foi flagrado muitas vezes na noite. Dois anos depois, foi pro Milan. E nunca mais foi o mesmo. Tanto que, com 30 anos na Copa de 2010, ele nem foi convocado. O Dunga foi tirado pra burra aí. Todo mundo ficou puto, inclusive eu, mas não dá pra negar que ele não foi convocado. O Kaká tava vivendo uma fase maravilhosa, mas foi eleito o melhor do mundo no ano seguinte, em 2007. Então, mesmo que fosse craque, ainda não tava no seu auge, né? O auge dele foi no ano seguinte, mas já tava muito bem. E Adriano, que vinha da Copa América e das Confederações como o melhor jogador, melhor atacante e artilheiro, mas logo se iniciou o declínio também. E três temporadas depois, ele já tava de volta jogando no Brasil, aqui no Flamengo, com 27 anos apenas. Então, era um quarteto mágico? Com certeza. Mas tava perdendo, já começando a perder a mágica. Eu acho que a gente dá uma inflada nessa seleção de 2006, né, velho? É porque, quando a gente olha pra essa seleção, a gente imagina todos no Prime, mas não era bem assim, tá ligado? A energia dava pra ganhar a Copa? Sem dúvidas. Foi a melhor geração dos últimos anos todos, né? Não tem o que falar. Mas, sabendo do que a gente sabe agora, dá pra entender mais ou menos, né, como que essa seleção não ganhou a Copa. Em 2006, a seleção foi eliminada pra França nas quartas e depois dessa safra aí, foi só ladeira abaixo. Agora você vai acompanhar o declínio das gerações da fabricação de craques no futebol brasileiro. De 2006, a gente viveu o ápice e aí, quando você chega no topo, meu amigo, manter já é difícil, o mais fácil é cair. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira. Em 2010, os principais nomes eram Robinho e Kaká. Numa mescla com vários jogadores experientes, como o Lúcio, que tinha 32, Juan com 31, Kaká em baixa no Real Madrid. Era uma boa seleção, Luiz Fabiano estava em ótima fase, mas não deu, ficamos pra Holanda. Como eu disse, se você olhar a seleção de 2006 pra 2010... Cara, essa seleção é absolutamente esquecível, né, velho? Que treideira, mano. Então, assim, caralho, não dá pra trocar com... Não dá pra trocar com isso. Ficamos pra Holanda. Como eu disse, se você olhar a seleção de 2006 pra 2010, você vai ver o Lúcio, caras muito mais velhos, né? Estão já começando a entrar ali no fim da carreira e um declínio absurdo de craques. Então, você tem como craques internacionais ali mesmo, só o Kaká e o Robinho. E era uma seleção que poderia estar bem mais forte, né? Não era pra precisar de renovação nessa Copa, porque o Ronaldinho ainda era pra estar jogando, porque ele só tinha 30 anos. Adriano Imperador era pra estar no auge dele, porque ele ainda tinha 28 anos na Copa de 2010. E pela temporada que ele fez em 2009, ele poderia até ser convocado quando ele tava no Flamengo, mas ele voltou pra Roma e ficou sem jogar. E o Ronaldo Fenômeno já tinha 34, então vamos tirar ele da lista aí, né? 34 anos, o cara já não tem mais obrigação de jogar uma Copa do Mundo. E aí, em 2014, que começa a desgraceira. Só de ver essa foto aqui me dá medo, não tenho o que falar. 7x1 foi pouco. E de 2006 a 2014 foi só queda de talentos. Foi uma ladeira abaixo de talentos. Em 2018, começou a melhorar, mas não era nenhuma grande seleção. Porém, em 2018, era meio que impossível não melhorar, porque 2014, pra mim, foi o fundo do poço. Só tinha como subir, né? Então, em 2018, deu uma melhorada. Não era aquela grande seleção, mas tava... ok. Mas é ruim, era ruim ainda. E em 2022, finalmente chegamos a uma boa geração, onde todos acreditavam que poderia ganhar e realmente poderia. Na Copa de 2022, a gente tinha o Vinícius Júnior no auge, Rodrigo jogando também no auge. O Neymar, numa boa idade ali, começou a temporada destruindo. E a gente tinha um sistema defensivo bom, até porque o Tite tomava pouquíssimos gols, então dava pra acreditar que a gente ia ganhar. E realmente a gente poderia, né? Os quatro minutos doeram tanto, porque todo mundo acreditava que era uma seleção que realmente poderia ser campeã. E olhando até hoje, dava. Por isso que dói tanto. Lai. Nossa. Por isso que dói tanto. E foi aí, em 2022, seis anos depois que nós vemos a seleção ter uma crescente de talentos, né? Em 2006, a gente foi só caindo. Em 2010, a gente tava aqui. Em 2014, a gente veio pra cá. Em 2018, começou a subir. Em 2022, a gente chegou aqui, mais ou menos, né? Então, considerando a safra atual, com os talentos que estão surgindo, principalmente o Estevão aí, que pra mim é muito diferenciado, a seleção nunca esteve tão perto do Hexa desde 2006. Quando eu falo mais perto do Hexa, é ir mais longe na Copa. Tem o time competitivo que você olha e fala, poxa, dá pra chegar na final, dá pra ganhar. Acho que pelo menos isso. Então, nós estamos numa falsa geração de craques? Na minha concepção, depende. Se comparado a 2002, creio que sim. Se comparado a 2006, os craques que tinham lá, os nomes, né? Também. Porém, eles não ganharam. Então, tá na mesma que todas as outras, né? Exato. Se comparado a 2010 pra cá, eu penso que nós não tivemos uma seleção tão boa de crescente de possibilidades há muitos anos. E eu vou começar o vídeo com uma polêmica do nada, aleatória, de graça. Se o Neymar surgisse nessa geração, ele ganhava pelo menos uma Copa e duas bolas de ouro. Não, aí teria que vir com outra personalidade, né? Vou deixar isso aí, ó. A personalidade do Neymar é ruim. Olha a seleção em 2012, irmão. Olha os caras que o Neymar jogava, mano. É, pô, essa seleção, caralho. Caralho, essa seleção... Quem é esse goleiro, moleque? Caralho, essa seleção é doideira. Que porra é essa aí, cara? Você é louco, não dá, velho. Olha essas faces aqui, né? Isso aqui é uma coisa indignante, velho. Não, dá pra ver que as Olimpíadas, né, galera? Até pelo... Quem não se ligou no escudo do Brasil, maluco. Olha essas faces aqui, né? Isso aqui é uma coisa indignante, velho. Então é isso, galera. Vídeozinho pra você comer, me vendo, beleza? Se você assistiu até aqui, por favor. Cara, esse vídeo, ele começou ruim. Aí depois... Aí depois veio melhorando e terminou legal. Terminou legal. Não me arrependi de ter visto esse vídeo. Porque o clickbait que ele fez no começo... Caralho, quase botou tudo a perder. Mas valeu, beleza. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma